O vencedor do Prêmio Desafio Melhor Jogador de Moçambola 2019 será conhecido esta quinta-feira à tarde durante a gala que terá lugar nas instalações da Nissel Motocar na capital do país. Evangá do Costa do Sol, Chico do Ferroviário de Maputo e Sidique do Desportivo de Maputo são os três candidatos à conquista do Prêmio. O vencedor vai levar para casa uma viatura da marca Nissel Hotboard dupla cabina com direito à assistência gratuita no agente durante três anos. Um seguro coberto pela fidelidade e 600 litros de combustível nas bombas da Petromoc durante um ano. Recorda-se que em 2018, Telinho, que militava na Liga Desportiva de Maputo venceu o Prêmio.